Bom, nós vimos o trabalho que deve ser feito aí no lado da Software House, né? Agora nós vamos disponibilizar o arquivinho lá para o cliente, para o usuário, né? E o que é que ele deve fazer lá no módulo administrativo? Eu vou abrir então aqui o módulo administrativo. E aqui no módulo administrativo eu tenho uma nova opção, olha, atualiza banco de dados. Eu vou abrir essa janela. E o código dessa janela você vai ver que é bem simples, tá? Atualiza BD. Aqui está. Eu tenho aqui um atualiza banco de dados. E o que é que eu estou fazendo aqui nesse atualiza banco de dados, olha. Eu tenho... Nessas variáveis aqui não estão sendo utilizadas, né? Foi alguns testes que eu fiz, então vamos apagá-las, tá? Eu chamo aqui um Open Dialog, né? Nesse Open Dialog o usuário vai selecionar um arquivo, tá? Esse arquivo eu copio lá para o servidor. Atualiza SQL. E aqui no cliente mesmo, eu já estou chamando um WinExec. Eu vou chamar um arquivo BAT. Ok? Esse arquivo BAT, nós vamos ver o código dele, ele vai chamar o MySQL. E vai passar como parâmetro esse atualiza SQL aqui. Ok? Você está vendo de cara aqui que essa lógica, ela deve ser transferida para o servidor, né? E esse é um trabalho que você vai fazer, tá? Você vai passar essa lógica aí do cliente para o servidor, né? Você vai executar esse código aqui lá no lado do servidor, né? Aqui no cliente nós vamos executar lá um controle no servidor. Olha, atualiza o banco de dados. Ok? Passando o arquivo aí como parâmetro, né? E o servidor, ele vai chamar o MySQL para atualizar o banco de dados, tá? Então fica esse pequeno detalhe aí para você trabalhar. Nas considerações nós vamos ter alguns outros exercícios, ok? Mas a princípio esse é o exercício mais explícito que tem aí para você fazer, tá? Vamos analisar o código fonte desse atualiza banco de dados.bat aí. Aqui, ó. Atualiza bd.bat. O que é que ele faz? Ele vai para a pasta do MySQL Server e chama o seguinte comando, olha. MySQL, user root, password root e passa aí como parâmetro o caminho do atualiza SQL, que no meu caso aqui eu coloquei na pasta t2t, tá? Já fica bem claro, né? Que esse bd. Ele não pode ficar na pasta de uma aplicação cliente, né? Mesmo que seja na pasta do administrador, porque isso aí é uma quebra de segurança, né? Você está dando aí o usuário e a senha do banco de dados, né? Usuário e a senha do root aí para qualquer pessoa que tenha acesso a uma máquina do cliente, mesmo que seja a máquina do administrador, visualizar essa informação. Então isso tem que ser realmente passado lá para o servidor, né? Para o lado do servidor, tá? É o exercício que você deve fazer. Pronto, olha. Então quando nós chamarmos o MySQL passando esse arquivo em um atualiza aqui, ele rapidamente vai fazer a atualização no banco de dados, né? Não vai utilizar muitos recursos, não, tá? O que é que nós fazemos agora? Executamos o administrativo. Opa, ele não conseguiu logar, né? Porque o servidor não está sendo executado. Pronto. E antes de nós realizarmos a atualização, vamos aqui no banco de dados, né? O ADM módulo ID, nome e código de inscrição, o nome está com varcha 100, né? E a agência banco, o CEP, está com varcha 8, tá? Eu não tenho um campo teste aqui, e o nome está com varcha 100, ok? Lembrando que eu estou carregando o arquivo SQL da pasta... Cadê o meu batch lá? Deixa eu abrir de novo o batch... Na pasta T2TI, ok? Então é como se eu tivesse disponibilizado o arquivo lá para o usuário, tá? E o usuário, ele copiou esse arquivo aí na pasta T2TI. Então aqui na pasta T2TI... Eu tenho o atualizado SQL, que ele vai usar o banco T2TRP, né? Ele vai mudar o nome da tabela DM módulo para varcha 101, para o tamanho para 101, né? Vai adicionar o campo teste, varcha 24, e vai alterar o tamanho do campo CEP para varcha 9, tá? Perfeito. Vamos ver se isso vai acontecer. Atualizar banco de dados. Vou simplesmente selecionar aqui por mera formalidade, né? Mas o batch, ele já está selecionando o arquivo diretamente numa pasta, né? Então essa lógica aqui tem que ser um pouquinho alterada para ficar 100%, tá? Cliquei em abrir banco de dados atualizado com sucesso. Ele nem mostrou nada aqui para mim, não mostrou uma janela do comad, nada disso, tá? Ele rapidamente alterou o banco de dados. Se eu vier agora em agência banco, opa, agência banco, eu vejo que o CEP está varcha 9. Se eu vier em ADN módulo, eu vejo que agora tem um campo chamado teste, varcha 24, e que o campo nome foi alterado para varcha 101, tá? Então o que é que fica de exercício nesse momento? Levar essa lógica para o lado do servidor, tá? Tente imaginar como é que vai ser esse trabalho aí de disponibilização desse arquivo para o administrador. Como é que ele vai soltar esse arquivo lá no servidor e como é que você vai chamar esse procedimento no servidor para que o banco de dados seja atualizado. Legal? Perfeito. Na próxima aula nós vamos realizar, fazer algumas considerações relacionadas a esse procedimento aqui de atualização de banco de dados. Tchau. 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 Tchau.